Fica ai ó, metralharam o carro Fica ai ó Nossa, cuidado meu, cuidado Mano, mas por que o Brasil não sabe quem ta vendo no carro? Não, fica ai ó Meu Deus, metralharam o carro Ta todo mundo malhando Pode sair Tiago Tem certeza que atiraram no carro? Porra amor, eu sou maluco Que cerveza, pera ai Mas não acertaram ninguém no carro não